Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, para quem leva a qualidade a sério. TVC, agora! Povo de Três Lagoas, sejam bem-vindos ao telejornal que traz as notícias de Três Lagoas da Costa Leste, claro, deste lindo estado do Mato Grosso do Sul, ao vivo pela TVCHD Canal 13.1, ao vivo nas plataformas digitais, facebook.com e também no portal RCN67. Comigo, ela, Mari Verdão. Bom dia! Muito bom dia, Israel Espíndola, bom dia para a nossa audiência. Mais um TVC agora, nesta terça-feira, 13 de agosto de 2024. 13 de agosto. Já metadinha do mês. Quase. Falta por um cadinho. A gente conta 15 ou 16, porque esse mês é 31, não é? É, mas vamos no 15. Um 15 é melhor, né? Para não criar polêmica, deixa 15. Vamos no 15. Tá bom, então. 13 de agosto de 2024 e vamos com os destaques do programa de hoje. Quase 500 pessoas declararam imposto de renda fora do prazo, Israel. E, hein? Daqui a pouco, uma reportagem explicando se você se enquadra nessas pessoas e o que tem que fazer. Olha só. Hoje é dia de sessão na Câmara Municipal. Daqui a pouco, vamos para lá, ao vivo, com a Ana Cristina Santos, que está acompanhando a sessão desta terça-feira e vamos saber o que está sendo pautado, o que está sendo discutido entre os vereadores da nossa Três Lagoas. É isso aí. Olha, hoje é terça-feira, é dia de A Casa Sua e o assunto é sobre saúde. Nós vamos receber aqui o Dr. Robson Otino, ele é ortopedista e vai conversar com a gente a respeito do cisto sinovial. Opa! Vamos falar de torneio de xadrez. Olha! Torneio aberto e valendo ponto para o ranqueamento. Joga xadrez, sabe. E acontece neste sábado para todas as idades. Olha só que legal. Sabe o que é mais legal ainda? É que se você mora em Três Lagoas, a sua inscrição já está garantida. Apenas tem que fazer uma doação de um alimento que acontece lá no ginásio poliesportivo professora Cacilda Acre Rocha. Que legal, Israel. Que bacana. E ó, agora nós vamos acionar a nossa equipe de reportagem que chega com os seus destaques. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Beneficiários do Mais Social precisam se atentar ao período de recadastramento. Em instantes você confere uma reportagem sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco vamos falar de acidente de trânsito, furto e também de incêndio. Diversas manilhas de águas pluviais foram destruídas por conta de um incêndio e tudo indica que seja criminoso. Olá, para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da falta de aulas nas escolas e também no Centro de Educação Infantil. TVC Agora Por lá, Dona Mari Verda, é simples. Fácil. Curtir. Comentar. E compartilhar à vontade. Por que a gente pede para compartilhar? De repente você tem aquele seu amigo ou sua amiga que ainda não nos conhece, você compartilhando e falando, nossa, olha só esse casalzinho da notícia de 13 de agosto. Pois é, somos nós e queremos aí estar junto com você no Facebook, na TVC, onde quer que você esteja, levar a informação, eu e a Mari Verda. Exatamente, e claro que no WhatsApp também nós estamos aqui online, aguardando você mandar aquela mensagem de texto, aquela fotinha do seu almoço, interagir com a gente quanto às notícias. Opa. Temos sempre, hoje nós não temos, a gente tem TVC Empregou hoje? Não. Não, né? Foi ontem. Mas temos sempre oportunidade aqui no nosso TVC Agora, então você pode interagir conosco. Você que pegou as oportunidades de ontem, que Israel passou aqui, deu certo para você, conta para a gente também no WhatsApp. Como? Se você é novo, está chegando aqui agora, é só salvar o nosso WhatsApp de bate-papo que já está aqui na tela. Olha aí. Olha aí. 67-992-34-4539. E se você manda aquela mensagem para interagir aqui conosco. Fotinha também. Contando o bairro que você mora, suas fotinhas, também a cidade que você nos acompanha. Agora, esse próximo aqui é a nossa central de prêmios, que tem prêmios toda semana. Deu certo. 6-7-3-5-0-9-7-5-0-0 é a nossa central de prêmios. Aqui, meu filho, ó, aqui, esse aqui tem prêmio, tem prêmios na Band, na Cultura FM, na TVC, ou seja, onde quer que nós estivermos, né, você vai ganhar prêmio. Pode. Então, ó, presta atenção aí no 3-5-0-9-7-5-0. Aqui, aqui está escrito pai, depois, diretor, coloca tudo, porque essa é da promoção do Dia dos Pais. Boa! Essa é da promoção do Dia dos Pais. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar hoje de manhã, não consegui. Coloca a palavra tudo aqui para o pessoal, porque é da nossa promoção família, é tudo que está aí vigente até, que na verdade vai estar vigente até o final do ano. Tem o Dia das Crianças chegando, né, já foi o Dia dos Pais, agora o próximo é o Dia das Crianças. Então, ó, já vai aí monitorando, salva no seu telefone, manda tudo, porque você já pode participar. Eu já posso contar, então? Hum, depende. O que você quer contar? Você falou de uma data... Dia das Crianças. E de promoção... Olha, não, acho que não. É, depois... A gente, deixa a gente entrar em setembro, a gente está em agosto. Eu descobri. Sempre. Eu descobri. Israel, ó... É que assim, ó, é que a gente vai lá nos corredores, nos andares do prédio do grupo RCN, você anda ali no comercial, entra ali no marketing, vai ali, ó, e você vai sempre aqui, ó. Sempre aqui, antenado. Já esperando... Já? Ouvir um spoiler. Não. Não, melhor não. Ó o RH já mandando mensagem pra mim. Ei, meu Deus do céu. Mãe! Não! Ainda não. Não! Mas se não quer tá, logo, logo. Mari, vamos que vamos, então. Vamos. O que o TVC agora... Está no ar. Da Terra Viva, Nossa Arte Vibra. Festival de Inverno de Bonito 2024. De 21 a 25 de agosto. Shows com Alexandre Pires, Zé Ramalho, Norberto Cruz Direto de Portugal, Sandra Saia Olodum, Teodoro e Sampaio e muito mais. Acesse o site e confira a programação completa. Vem vibrar, vem viver o Festival de Inverno de Bonito. Realização Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito, pra fazer dar certo. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de Postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo em 100. Juntos a gente faz a diferença. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no Loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Aniversário Loja AG. Venha comemorar com a gente. Caixa organizadora preta 56 litros de R$ 49,99 por R$ 34,99. Bop giratório com cesto plástico 13 litros de R$ 69,99 por R$ 39,99. Faral de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99. Marcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Aniversário Loja AG. A Gigante do Celar. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 35213785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Nesta terça-feira o dia começa registrando temperaturas baixas aqui em Três Lagoas. Vento gelado ainda pela manhã, é, tem que sair com casaco, porque ainda tá frio, principalmente pra nós traslagoenses, né, que ventou diante do calor que faz aqui em Três Lagoas, a gente já tá com frio. Porém, o frio vai começando a se despedir, viu? Hoje a mínima foi de 8 graus e a máxima chega aos 26. Ontem nossa máxima tava de 20 graus, né, tava com 20 graus de máxima. Hoje ela já subiu para 26. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora pra mostrar pra vocês como que tá o tempo lá fora, né, aqui em Três Lagoas. Ontem, completamente nublado, o sol saiu poucas vezes. Hoje ainda temos uma quantidade, né, bem alta aí de nuvens aqui no céu de Três Lagoas. Porém, o sol hoje deu as caras mais cedo. Mas tá muito friozinho ainda pela manhã, viu? Até agora, a gente vindo aqui pelos estúdios, o vento tá geladinho, então o frio continua até amanhã. E no período da manhã ainda, né, porque as temperaturas continuam baixas pra gente amanhã, quarta-feira. Mas no decorrer do dia, ela sobe. Então, nós vamos conferir como que fica a nossa quarta-feira aqui em Três Lagoas de tempo e temperatura aqui no nosso painel. Olha só, amanhã o dia ainda fica parcialmente nublado, né? A maior parte do dia nublado, 11 graus de mínima pra Três Lagoas. E a máxima que hoje está em 26, amanhã 29 graus. Brasilândia, a mínima por lá é 10, tempo nublado também, na maior parte do dia. E a máxima, 28 graus. Água clara, mínima de 9, máxima de 30 graus. Olha só, amplitude térmica em água clara começando em 9 graus e a máxima de 30 graus. Sol em água clara também. Em Aparecida do Tabuado, vamos ver se lá, olha, sol em Aparecida, mínima de 10 e máxima de 30 graus, né? Paranaíba, mínima de 9 e máxima de 31. E Inocência, mínima de 11 e máxima de 31 graus. Então, pra você que não gosta do frio, pode se despedir aí, felizaço, que amanhã será o último dia praticamente de temperaturas baixas aqui em Três Lagoas. Israel Espíngula. Depois de amanhã, como a Mari mesmo disse, que é o último dia de frio, pode deixar preparada a sua camiseta regata e bermuda, tá? É, porque São Pedro resolveu ligar o maçarico. Mas isso aí a Mari conta pra gente amanhã. Vamos falar de eleições 2024. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou o perfil do eleitorado de Três Lagoas, que irá às urnas no próximo mês de outubro para as eleições municipais. Os dados revelam que a maioria dos eleitores aptos a votar é composta por mulheres. Além disso, a maior parte dos votantes possui ensino médio completo e está na faixa etária de 35 a 40 anos. Acompanhe a reportagem. A Mari Cury e Ana Cláudia Monteiro da Silva tem 35 anos e está dentro da faixa etária, que compõe o maior número de eleitores de Três Lagoas. A Ana diz que faz questão de votar em todas as eleições. Faz questão de votar sim, porque o resultado daqueles que a gente coloca dentro da presidência ou de uma prefeitura é o que vai atingir a população, né? A gente está sempre tentando buscar o melhor, pesquisando para ver quais são as opções melhores que tem. E na hora de escolher os candidatos, a Mari Cury analisa bem os planos de governo de cada um. A gente sempre procura saber quais são aquilo de melhor que eles têm a oferecer, né? Quais são os pensamentos, os planejamentos, qual vai ser a melhor coisa que eles vão fazer para a população. E aquilo que fazer melhor é a que a gente opta em votar. Três Lagoas tem 132 mil habitantes e é o terceiro maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul. São pouco mais de 86 mil eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Entre os 86.968 eleitores de Três Lagoas, 45.957 são mulheres e 41.011 são homens. Em relação à faixa etária, 19.279 eleitores têm entre 35 e 44 anos e 16.668 estão na faixa dos 45 a 55 anos. O aposentado, Pedro Francisco de Lima, tem 61 anos e está dentro da faixa etária composta por 15.250 eleitores em Três Lagoas. Ele diz que faz questão de votar. Não, eu voto, eu gosto de votar, né? Todo ano, toda eleição a gente vota, né? Qual que é o critério que o senhor adota para escolher seus candidatos? É, a gente é... sempre a gente procura o melhor, né? O que a pessoa informa para a gente, que a gente não conhece bem, assim, os direitos da cidade, né? Os candidatos, então a gente vai no que a pessoa informa para a gente. A professora aposentada, Isabel Oliveira da Silva, tem 71 anos e está dentro da faixa etária de eleitores que não têm mais obrigação de votar. De acordo com o TRE, em Três Lagoas existem 6.427 eleitores com 70 anos ou mais. A partir dos 70, o voto é facultativo, mas nunca deixará de ser um direito e a Isabel faz questão de cumprir esse direito. Sim, brasileiro precisa votar, né? Para escolher, para não reclamar depois, sem sentido. Toda época de eleição, todo ano de eleição a senhora vota? Nunca deixei de votar. Qual que é o critério que a senhora utiliza para escolher os candidatos? Ah, eu vejo que quais são as intenções, né? O que... são várias coisas, a gente tem que analisar, né? Para poder depositar o voto, porque senão, como é que mais tarde a gente vai, vai, né? Porque você vota, você tem que ter retorno, né? Então a gente tem que analisar muito bem em quem votar. E está certa, dona Isabel, porque nestas eleições, os eleitores vão eleger em Três Lagoas o candidato a prefeito, o vice e 15 vereadores. E são eles que serão responsáveis por administrar a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. Uma das mais importantes na economia do Estado e com uma arrecadação anual de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Por isso, na hora de escolher os representantes, os 86.968 eleitores precisam analisar e escolher bem. Muito bem, falando de eleições, vamos até a Câmara Municipal, porque hoje é dia de sessão. E quem está lá acompanhando toda a movimentação é a Ana Cristina Santos. Muito bom dia, Ana. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham a TVC Agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Três Lagoas. Na sessão de hoje, apenas um projeto em tramitação no que se refere à questão da prestação de contas da administração municipal referente ao ano de 2020. O Tribunal de Contas do Estado enviou um parecer para a Câmara Municipal em relação às contas do município referente ao ano de 2020, que foi aprovada pelo Legislativo. O Tribunal de Contas analisou essa prestação de contas, aprovou com ressalvas e encaminhou para o Legislativo. E os vereadores, então, estão analisando esse parecer de contas do Tribunal em relação à prestação de contas da Prefeitura de Três Lagoas, que foi aprovada com ressalvas por parte do Tribunal de Contas do Estado. Ainda durante a sessão de hoje, vereadores também apresentaram suas indicações. Entre essas indicações, a gente destaca a questão de correspondências em Três Lagoas. De acordo com vereadores, em alguns bairros da cidade ainda continua aquela dificuldade para os moradores receber correspondências em casa. Principalmente nos bairros Montanini, região do Novo Oeste, Mais Parque, Nova Três Lagoas, Os moradores ainda não conseguem receber as suas correspondências em casas, devido à questão de endereços irregulares. Então, foi falado na tribuna sobre a importância da regularização dos endereços para que esse problema seja resolvido. Também na sessão de hoje foi falado sobre a questão da BR-262, um assunto que nós trouxemos ontem em reportagem aqui nos veículos de comunicação do Grupo RCN, falando da concessão desta rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, mas que o projeto de concessão prevê a duplicação de apenas um trecho, no trecho de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo. E durante a sessão de hoje, vereadores também usaram a tribuna para falar sobre a importância da duplicação da rodovia como um todo, de Três Lagoas a Campo Grande, e não apenas um trecho, né? Já que essa rodovia, ela terá quatro praças de pedágio e os condutores, para trafegar de Três Lagoas a capital, vão ter que desembolsar R$ 53,00. Mas é aquela questão, né? Vão ter que pagar um valor, sendo que não vão ter uma rodovia com segurança, apenas trechos com terceiras faixas. E os vereadores também não concordam aí com esse projeto de concessão do governo do Estado, e esperam que essa situação seja resolvida e que essa rodovia como um todo possa ser duplicada. Então foi um dos principais assuntos debatidos na sessão desta terça-feira. Lembrando que quem quiser acompanhar a sessão completa, pode ligar a TV, né? Acompanhar logo mais às 19h, aqui pela TVC, que tem a reprise da sessão da Câmara. Eu volto aos estúdios com vocês, Ael. Obrigado, Ana. Tá aí então, né? O que foi discutido aí na sessão desta terça-feira. Agora, sobre a duplicação da BR-262 apenas no trecho da capital até Ribas do Rio Pardo, e ainda quatro praças para pagamento, aí não, né? R$53,00 vai custar aí para você ir de Três Lagoas até Campo Grande. Mas a volta, R$106,00. Complicado. Aí não dá. Mari Verda. Chegou a hora de falar pra vocês da farmácia, onde a sua comodidade e a sua saúde são prioridades, e você sabe do que eu tô falando, né? Sete Farma, que tem a entrega mais rápida da cidade, garantindo que você receba os seus medicamentos no conforto da sua casa, e claro, sem demoras. Além disso, na Sete Farma, o atendimento é totalmente personalizado, pois eles sabem o que cada cliente merece, aquela atenção única. E olha, contando com três lojas, três não, Maristela, quatro agora, já tá funcionando a mais nova Sete Farma aqui em Três Lagoas, então contando com quatro lojas aqui para melhor atender você, e ela está sempre próxima da sua casa, viu? Pode confiar na qualidade dos produtos, e também na eficiência de todo o serviço. E ó, peça já o seu cartão Sete Farma, tem até 45 dias para pagar. Sete Farma está aqui para cuidar de você, e também da sua família. Sete Farma é sinônimo de economia e qualidade. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdana, vamos agora dar um pulo lá em Campo Grande, na CBN Campo Grande. Opa, hoje comigo, minha amiga Karina no Seattle, que bom vê-la aqui junto com a gente. E o destaque por aí, eita, é aquelas histórias difíceis de acreditar, hein? É do setor policial, meu amigo. Envolve, inclusive, boa noite, Cinderela. Quem explica para a gente em detalhes? Minha amiga Karina, bom dia novamente. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia a todo mundo que nos acompanha em Três Lagoas. Pois é, viu, Israel? É uma história que, infelizmente, acaba vitimando aí, especialmente os homens, aqui em Campo Grande, mas também em todos os lugares, viu? E esse é um crime, inclusive, que, de acordo com o delegado, o Jackson Vale, não é muito comum aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, mas tem registros aí pelo Brasil, especialmente na região sudeste do país, São Paulo, Rio de Janeiro, que é esse golpe, né, do Boa Noite Cinderela. O que aconteceu aqui em Campo Grande? Duas mulheres, mãe e filha de 50 e 26 anos, foram presas na última quinta-feira, e essa história, ela só foi divulgada agora no início da semana, então, por isso que a gente está trazendo esse retrato agora, toda essa situação de como esse enredo ocorreu. Elas utilizavam, né, de medicação, de remédio aí, para facilitar o golpe delas, mas antes, é claro, elas captavam, elas abordavam as vítimas em festas, em bailes aqui de Campo Grande, com aquele ar, realmente, de sedução, de galanteio, né, e o que o delegado Jackson Vale, ele que é da delegacia da Defurve, aqui da capital, da especializada de repressão a roubos e furtos. As vítimas, quando eram abordadas nesses locais de festividade, né, já tem, normalmente, um pouco aquela característica de baixar a guarda, afinal de contas, você está num momento de descontração. No entanto, essas mulheres abordavam essas vítimas, acabavam aí fazendo convites, né, para que eles fossem em locais mais íntimos, especialmente a casa das vítimas, onde lá, então, aplicavam o golpe. As vítimas faziam a ingestão de bebidas alcoólicas, né, batizadas com o remédio que produzia, então, esse sono nas vítimas, e aí, naquele momento, então, os homens acabavam sendo roubados. E, nesse sentido, cinco registros foram registrados aqui na capital com este mesmo relato, e as vítimas reconheceram as mulheres como as golpistas, como sendo as últimas pessoas que eles tiveram contato antes de perder totalmente a consciência. Uma das vítimas, inclusive, Israel contou que perdeu 25 mil reais em espécie, porque foi no momento em que ele acabou sendo roubado, né, tendo aí essa situação com prejuízo de 25 mil reais. Outras vítimas ainda relatam que coisas da casa, né, dessas pessoas é que foram furtadas, né, e, então, nesse sentido, além da possibilidade do roubo em espécie, elas também visualizavam a possibilidade de roubar os pertences das vítimas. Mas é claro que elas não agiam sozinhas, elas tinham dois comparsas que também ajudavam nos crimes, e esses dois homens, eles já haviam sido presos na primeira fase dessa operação do A Noite Cinderela. Agora, as duas mulheres, as que, de fato, aplicavam o golpe, foram presas nesta segunda fase que ocorreu na última semana. Israel, elas já eram conhecidas da polícia, já tinham, inclusive, ficha aí na polícia, e agora respondem também por este crime do golpe, especialmente contra essas vítimas aqui na capital. O delegado ainda, Israel, ele ressaltou o seguinte, que foram oficializados cinco registros, mas ele acredita que mais pessoas, mais homens possam ser vítimas dessas mulheres. Isso porque a principal característica entre as pessoas que acabaram procurando a delegacia para relatar que foram, que sofreram, então, esse prejuízo, são homens de meia-idade, alguns casados, e que se sentem, hoje, envergonhados, constrangidos, inclusive, de assumir que foram vítimas dessas mulheres. Nesse sentido, aí pode haver uma subnotificação dos casos, o que deixa, infelizmente, à margem da possibilidade da apresentação de novos casos. Ainda, no local onde essas mulheres foram encontradas, aqui em Campo Grande, no Jardim Monumento, na casa onde elas estavam morando, também foram encontrados objetos que caracterizam o crime de tráfico de drogas. além do material utilizado no golpe de uma estrela, também foram encontrados dois quilos de cocaína, ainda um quilo e setecentos de amido de milho, material utilizado para fazer render ainda mais a droga e, então, a sua comercialização. Israel, uma história realmente que é difícil a gente acreditar, mas ficou alerta, né? Você, especialmente, que costuma sair na noite e aí para pessoas de qualquer idade. Ficar muito esperto sempre com o tipo de oferta que é realizado, não aceitar a bebida de qualquer pessoa, principalmente porque, infelizmente, os golpistas, eles buscam de várias estratégias para seduzir as suas vítimas. Israel. Eu, hein, dona Karina, olha, na minha época de solteiro já adotava uma frase que minha avó sempre dizia, quando a esmola é demais, desconfia do santo, né? Quando se, ah, porque golpista, né, esse tipo de gente, são mulheres bonitas, elegantes, perfumadas, né? Vem com essa conversa para cima de mim, eu, hein, com a minha lataria toda arrebentada, rapaz, num nó, não cai, não. Agora, homem casado, né? Ei, dona Karina, aí complica, né? E tem, viu? Se o delegado falou uma coisa irreal, se mexer, mexer, aí vai achar muito mais. Acontece que se descobrir, a casa cai lá na casa dele também, né? Que coisa, viu? Que coisa. Então, você, meu amigo, que é metido aí a garanhão, né? O pavãozão bonito. Oi? Pode falar. Alguns estão optando aí por arcar com o prejuízo, ficar com essa situação ainda que, de alguma forma, escondida, né? Porque ainda pode haver, pode ter maiores consequências para a vida dessa pessoa. Karina, para os homens casados, só vou te dar uma dica, viu? Deus 18 horas, vá para casa e fique longe dos perigos noturnos. Se quiser sair, leve a patroa porque você casou com ela. E lá, minha amiga, você pode ter certeza que ela não vai te dar um boa noite, Cinderela, não. Se der também, precisa se cegar o fã. Com certeza. Já é difícil manter um com integridade, né, Israel? Ainda mais cair nesse pula galho aí. Agora, eu vou te dizer, o casamento já não é fácil, né? Para ambas as partes, dona Karina, tanto para o homem quanto para a mulher. Se o cara já não consegue dentro de casa, o que ele tem que saracotear fora? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Mas, enfim. É aquela história, né? Procurar sarna para se constar, Israel. Isso mesmo. São os jargões populares, né, Karina, que nos ajudam a explicar tanta coisa e mesmo assim as pessoas não entendem, né? É verdade. Muito bem. Vamos mudar de assunto? Vamos dar um... Bora lá. Vamos saber como é que está o tempo aí em Campo Grande, porque parece que o frio já começa a dar adeus, né? Israel, pois é. O que a previsão está trazendo para a gente aí, isso anunciando que gradativamente, de fato, a gente já sente que gradativamente essa temperatura está melhorando, né? Daquilo que a gente teve na sexta-feira, que foi muito frio, no sábado, inclusive, aqui em Campo Grande, a gente, inclusive, teve o registro de uma pessoa que pode ter morrido em decorrência de hipotermia, né? Então, há essa investigação aí como um dos dias mais frios do ano com uma consequência gravíssima e a morte de uma pessoa. Em Cidrolândia também teve essa mesma situação uma outra pessoa, um homem, que pode ter morrido em decorrência da hipotermia no final de semana e é o cenário que, infelizmente, a gente assiste quando a temperatura vem muito baixa aqui em Mato Grosso do Sul. Hoje, pela manhã, aqui em Campo Grande, a gente teve o registro de oito graus. eu chego aqui na CBN em Campo Grande às seis horas da manhã e sei bem o que a gente enfrentar esses oito graus aí logo cedinho de manhã e agora olhando aqui, ó, dezoito graus. Então, assim, melhorou. Não vou dizer que não está ruim, não, porque a gente já teve nesse horário cerca de dez graus em Campo Grande, então está subindo gradativamente, mas ainda está judiando, Israel. Tá certo, Karina, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre. Você e o Gerson sempre são bem-vindos aqui. Na verdade, toda a equipe da CBN, né, gente? Toda a equipe. Obrigado, tá? Uma ótima tarde de trabalho para você. Valeu. Israel, tchau, tchau. Muito bem. Tchau, tchau. Você sabia que entregar o posto de renda fora do prazo tem uma série de complicações? Valeu. Tchau, tchau. Aqui em Três Lagoas, quase 500 pessoas estão em uma situação complicada, algo que poderia ter sido evitado se estivesse em dia com o leão. Os desdobramentos sobre este tema você confere agora na reportagem do Erwin Solilha. O prazo final de entrega do imposto de renda terminou há mais de dois meses. Muita gente que estava apta para a declaração conseguiu solucionar as pendências neste período. Mas tem gente que ficou de fora e isso traz consequências. Como explica a advogada tributarista Maiara Salgues. Porém, eles vão sofrer multas. A multa o valor mínimo é R$ 165 e ela pode ir até 20% sobre o valor do imposto. Ela vai aumentando 1% ao mês limitado aos 20%. Então, quanto mais tempo o contribuinte que não entregou demorar para entregar a nova declaração, maior a multa vai ser. Se o contribuinte não entregar, quem vai fazer essa declaração de ofício será a própria receita que vai notificar o contribuinte daquele tributo que ela apurou. E o contribuinte vai ter prazo para pagar o imposto e a multa. Se o contribuinte continuar inadimplente não recolher após a notificação, o CPF dele é incluído no CADIN, que é o cadastro de inadimplente. Caso o contribuinte continue com pendências, ele será inscrito na dívida ativa e terá o débito encaminhado para protesto. E isso impacta em diversas maneiras, que vai desde a dificuldade para obtenção de crédito até a emissão de documentos como passaporte por até cinco anos. As pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes também estão sujeitas à execução fiscal, que pode resultar na penhora de bens. Quem está nessa situação pode resolver o problema e com possibilidade de renegociação. Está em andamento um prazo até 31 de agosto para transação tributária direto com a PGFN. O que é essa transação? É a possibilidade do contribuinte de estar negociando o pagamento desses débitos com um prazo maior e possíveis redução de juros e multas. Todas as procuradorias, todos os órgãos públicos, eles têm se mostrado mais abertos à possibilidade de negociação. A União Federal, hoje, tanto para a procuradoria, está com essa possibilidade da transação de débitos inscritos em dívida ativa e a Receita também está com a possibilidade dessa negociação para débitos que hoje estão em discussão em processo administrativo. Entre as lagoas, mais de 32.700 contribuintes declararam o imposto de renda dentro do prazo que se encerrou em 31 de maio, mas outros 496 entregaram já em atraso. Assim que for identificado o débito em protesto, o cartório do terceiro ofício passa a atuar no processo, como explica a tabeliã substituta Fernanda de Mello. Entrando em cartório a gente faz uma análise do título, vê se eles estão com todas as formalidades que precisa ter, fizemos essa primeira análise e a gente parte para a intimação. Então, entrou hoje, amanhã a gente já vai começar a intimar os devedores. A gente vai até o endereço informado que veio e fornecido pela própria procuradoria e tenta fazer a intimação pessoalmente. a gente manda a pessoa pessoalmente, a pessoa tem três dias úteis para comparecer ao cartório e fazer o pagamento no cartório do valor do título que veio e mais as custas do cartório que já é uma tabela de emolumentos de acordo com o valor do título vai ser cobrada esses emolumentos de cartório. A pessoa veio, pagou, a gente vai fazer o repasse para a procuradoria e vai ficar resolvido o problema com a pessoa perante a procuradoria. Não pagou? O cartório já não recebe. A pessoa precisa buscar a receita ou a procuradoria para resolver o problema e depois retornar ao cartório para voltar a ter o nome limpo na praça. Fernanda também observa que as pessoas só se dão conta do problema quando ele toma grandes proporções. A maioria das pessoas só vão se dar conta que tem esse protesto na hora que precisa resolver, fazer algum financiamento, alguma coisa, mas aí ela vê que, pô, eu já paguei aquela dívida e não cancelei o cartório. Então, acho que falta um pouco de orientar a população a respeito disso. Olha, tem que ir lá, pagar a dívida e fazer o cancelamento no cartório também, porque é aí que ela vai se livrar totalmente das restrições que tiverem no nome dela. O cartório orienta que é sempre bom deixar os endereços atualizados corretamente para receber as intimações e ficar atento aos editais publicados. Mas, para que não chegue até esta etapa, há uma solução bem simples, como explica a advogada. O contribuinte, ele tem que, de uma forma organizada, estar observando os prazos e observando todas as obrigações acessórias referentes aos tributos. Então, no caso do imposto de renda, ele teve, do começo de março, de 15 de março, até 31 de maio para estar levantando toda a documentação e fazendo a declaração dentro do prazo. Posterior a isso, o contribuinte, o quanto antes se organizar e fazer a declaração, antes ele fica regular com a receita. Então, é uma questão de organização. Tá aí, né, gente? Teve o prazo, nós alertamos, agora vai ter que correr atrás para não ter mais sanções com o leão. Mari Verdam. Oi, Israel Espíndola. Olha. Olha. Você viu que está cheio hoje, né? Tá, graças a Deus. Você viu o fogo ontem? Nossa, menino. Aqui no Vila Nova, né? Isso, é. Aqui pertinho. Uma fumaça tóxica porque os tubos de PVC lá pegaram fogo. Ela não está sabendo? Daqui a pouco, então, sai daí e vem aí pulseira de prata. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Juntos a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Aniversário Loja AG. Venha comemorar com a gente! Travesseiro Tóquio Aveludado, Altenburg, de R$ 29,99 por R$ 16,99. Sapateira Big, 100 por 60 por 30 centímetros de R$ 99,99 por R$ 79,99. Espelho com moldura 51 por 111 centímetros de R$ 159,99 por R$ 99,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Aniversário Loja AG. A gigante do celular. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande, premiação só para a nossa região. Essa semana, no MS Cap, por apenas 10 reais, você tem dupla chance de concorrer a dinheiro. E um C3, mais 30 mil reais, compre já o seu. No giro da sorte, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada, com dupla chance. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, um C3, mais 30 mil e só. Mesmo com o C3, mais 30 mil reais, com dupla chance. MS Cap, ajude concorrar. Agora está na hora, o TVC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC agora, agradecendo a sua audiência, e neste bloco, as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Vamos acionar o repórter Alfredo Neto, que tem aí os destaques das últimas 24 horas. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Está aí o setor policial movimentado, desde incêndio, furtos, entre outros. A polícia militar que vem trabalhando na tentativa de combater os crimes, infelizmente, vem aí tendo que ter a colaboração da sociedade, porque a onda de criminalidade não dá sossego, e mesmo com as ações enérgicas da polícia militar e da polícia civil, os crimes ainda são registrados em Translagos, Israel. Bom, Alfredo, vamos começar aí por essa onda de furto, depois a gente fala do incêndio. Sim, Israel. Hoje de manhã, houve um furto de um veículo, um Fiat Mobi, em uma residência no bairro Jardim Alvorada, na avenida Capitão Olinto Mancini. O furto teria ocorrido por volta de seis horas da manhã. Esse furto teria sido registrado após criminosos usarem uma escada para invadir uma residência no bairro Jardim Alvorada, de onde furtaram esse carro carregando vários produtos da casa. A vítima registrou o boletim de ocorrência na segunda delegacia de polícia civil, que é a responsável pela área, e durante esse trabalho de rondas da polícia militar que foi informada do crime na tentativa de localizar os objetos furtados, a Rádio Patrulha da APM recebeu a informação de que o carro Fiat Mobi estaria abandonado atrás da escola Maria Eulália, no bairro Jardim Caçula, ali atrás da reserva do Exército, onde um terreno baldio estaria servindo de abrigo para esse carro. A equipe da Rádio Patrulha foi até o local onde verificaram e trataram como verdade a denúncia via 190 e localizaram esse carro Fiat Mobi com as portas abertas, chave na ignição, várias roupas da vítima ainda dentro do carro, o capu levantado ali onde os criminosos tentaram levar a bateria, mas não conseguiram e agora a perícia da polícia civil está no local fazendo o levantamento de digitais para tentar identificar os suspeitos. A polícia militar está trabalhando também na tentativa de localizar imagens de circuito interno da região para tentar identificar quem são esses bandidos para que os mesmos sejam presos ainda no período de flagrância para que sejam presos e levados para o presídio aonde responderão pelo crime. Diversos produtos teriam sido furtados da casa dessa vítima, Israel, inclusive roupas e até alimentos os criminosos teriam levados por produtos esses que estão sendo da vítima. Felizmente, o carro que sofreu algumas avarias como alguns ralados na pintura, alguns danos, foi recuperado e já está na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde vai ser feito o bolizinho de ocorrência de achado de coisa roubada e devolvido para a vítima, Israel. Rapaz do céu, Alfredo, que coisa, você ter ali, você trabalha para ter o seu patrimônio, de repente o carro é um instrumento de trabalho, a gente fala mas é porque ele é motorista, não, porque ele comprou o carro para ir para o trabalho, para levar as crianças na escola e aí acorda, tem esse prejuízo, graças a Deus o carro foi recuperado com algumas avarias, mas foi recuperado, não é mesmo, Alfredo? Felizmente, foi recuperado, ele seria motorista de caminhão e esse veículo aí é o bem, mas por isso que ele tem ali fora, o patrimônio que é a casa e a família, mas é claro que o trabalhador que trabalha diariamente para pagar mensalmente um bem, tem aí uma dor maior quando perde um produto furtado aí pelos criminosos que simplesmente destrói ou vendem a preço de banana para conseguir o dinheiro para comprar entorpecentes, infelizmente quem leva a pior é a sociedade desses criminosos que acabam aí se salvando por conta das leis mais brandas que permitem que em casos como esse um bem avaliado em quase 50 mil reais após ser furtado dá o direito dos criminosos até responder em liberdade se forem pegos depois do período de flagrância por isso a polícia militar e a polícia civil trabalham com rapidez para tentar identificar esses criminosos e levá-los para atrás das grades para que os mesmos respondam fechados lá no presídio pelo crime praticado sem dar mais prejuízo para a sociedade Israel tá certo segura aí Alfredo que já já vamos falar daquele incêndio criminoso que aconteceu na noite de ontem mas antes a Mari tem um recadinho para você mora em um dos bairros com maior desenvolvimento em Três Lagoas garanta o seu lote a partir de 360 metros quadrados pronto para construir lá no loteamento OT seja para você morar ou investir aproveite as parcelas que estão a partir de 499 reais em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centrão de Três Lagoas e fica próximo de comércio e serviços de tudo que você e a sua família precisa o loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados prontos para construir com parcelas a partir de 499 reais visite o estande de vendas que está localizado no supermercado Tomé 2 ou chame a equipe do loteamento para tirar suas dúvidas através do WhatsApp 17 3311 2901 é o loteamento OT e a Viva Empreendimentos construindo histórias e transformando vidas Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdam agora vamos acionar novamente o Alfredo Neto que vai trazer aí detalhes de um incêndio né supostamente criminoso né meu amigo Alfredo porque estava lá as manilhas no bairro Vila Nova a prefeitura fazendo o trabalho de drenagem da água poluvial para depois passar o asfalto e o que aconteceu Alfredo Neto é Israel pegou fogo e não tem como pegar fogo sozinho ali não tem fiação elétrica para fazer o curto circuito ou simplesmente material que se aquece com a irradiação solar e acaba causando por si só a combustão espontânea são tubulações de PVC antigamente nas ruas que iriam receber captação pluvial eram aquelas manilhas de concreto agora com a tecnologia as inovações são essas de PVC que trazem uma maior durabilidade e resistência e aquele ponto no cruzamento da rua Wilson Carvalho Viana com a rua Romeu de Campos Júnior serviria de ponto base para a empresa empreiteira que ganhou a licitação para poder fazer a implantação dessa drenagem de captação de águas pluviais e posteriormente passar aí a massa asfáltica por cima do solo para trazer um pouco de alívio para os moradores daquela região do Jardim Cangalha Vila Nova infelizmente ontem esse local acabou pegando fogo aonde havia dezenas de manilhas várias delas acabaram sendo destruídas praticamente quase que todas uma pequena parte foi salva Israel por funcionários dessa empreiteira que utilizaram máquinas para tentar aí retirar do local ali afastar das manilhas que já estavam queimando e assim salvar um pouco dessas manilhas para que o serviço não parasse o corpo de bombeiros foi até o local três caminhões do corpo de bombeiros estiveram lá e dois caminhões pipas da prefeitura também prestaram apoio só que como o material não é uma madeira não é um papel Israel é plástico a água não teve ali como suporte de apagar esse fogo então foi necessário aí deixar que aqueles que já estavam pegando fogo se extinguissem por si só após a queima total e o trabalho de rescaldo ficou aí para o corpo de bombeiros e os funcionários da prefeitura para apagar o fogo naquela área que havia muito material derretido com o mato o local Israel por muitos anos foi um campo de futebol aonde moradores em volta utilizavam para bater aquela pelada no final de semana após aí essa implantação desse serviço o local foi usado como ponto base aonde era armazenado esse material e também estacionamento para o maquinário dessas empresas que prestam serviço há informação de moradores em volta de que algumas pessoas jogavam lixo em volta outras jogavam materiais recicláveis ali perto e possivelmente alguém teria ateado fogo em um desses materiais para fazer uma limpeza de produto como fios de cobre para tirar a borracha e utilizar o cobre e o fogo tenha saído do controle o caso vai ser investigado pela polícia civil porque o corpo de bombeiros registrou a ocorrência e agora é o inquérito policial que vai averiguar o que foi que causou esse incêndio trazendo esse prejuízo e transtorno para os moradores do Jardim Cangalha em nota Israel a prefeitura de Transagoso informou que o local e o material é de responsabilidade da empresa contratada para fazer a implantação dessa tubulação e que a reposição desse material vai ficar por conta da empresa que está responsável por esse serviço e que o cronograma das obras não serão afetados já que o material que sobrou vai dar para a empresa continuar fazendo o serviço até que seja reposto aquele material perdido com esse incêndio infelizmente um transtorno um prejuízo e é claro uma preocupação para os moradores em volta porque a fumaça tóxica e densa causou pânico para aqueles que moravam em volta e assistiram de camarote esse incêndio na noite de ontem O Alfredo é brincadeira né gente todos os dias aqui a Mari vem falar da previsão do tempo a gente está seco para de tacar fogo no quintal no lixo para de tacar fogo engalhada fizemos reportagens com o corpo de bombeiros o quinto grupamento do corpo de bombeiros não é cultural é criminal foi a frase do comandante do corpo de bombeiros de Mato Grosso do Sul na semana passada quando estava tendo um incêndio lá numa numa loja na avenida Filinto Miller a população questionava não tem viatura o corpo de bombeiros não tem viatura para atender e o corpo de bombeiros trabalhando diuturnamente os sete dias da semana incansáveis homens e ainda a população ainda falando repercutindo criando polêmica na rede social olha lá o resultado de ontem à noite fumaça tóxica pensa nas pessoas que moram no entorno que respiraram do jardim dourado de vários pontos de três lagoas a cidade é plana se via uma fumaça densa à noite que levava assustava os moradores ali do entorno brincadeira hein Alfredo brincadeira mesmo isso ainda como você mesmo disse o caso vai ser investigado pela polícia civil é Israel vai ser investigado porque esse incêndio poderia ter sido pior ainda se tivesse atingido o maquinário ou ocasionada ali uma explosão que pudesse acertar as residências em volta ou as pessoas que assistiam felizmente ficou contido somente nesse material mas como você bem disse não é cultural é criminal tivemos já vários registros de incêndio em residências aqui em Três Lagoas que começaram após pessoas tacarem fogo em quintais baldios com o matagal para fazer a famosa limpeza eles tacam fogo no quintal baldio para ver se limpa já que alguém não passa inchado ou uma roçadeira acreditando que vai fazer uma limpeza rápida sem custo nenhum do terreno sem gastar nem sequer dinheiro ou energia corporal acabam atendo fogo e colocam a vida de outras pessoas em perigo além do incêndio tem também as pessoas que tem problemas respiratórios bronquite asma entre outras que acabam tendo complicações causadas decorrentes ainda daquela época da covid e que acabam sofrendo penando por conta dessa irresponsabilidade a gente chama atenção por conta de não ser só um hábito feio é claro mas é claro também que traz perigos não só para a saúde como também para a vida de muitos que acabam sendo colocados em situação de perigo por conta desse fator criminal que as pessoas ainda temam em fazer praticar que é atear fogo seja no terreno baldio seja no lixo seja naquelas folhas colocadas em frente da residência o que chama mais atenção em Israel que ali ainda tem rua de terra logo recebe o asfalto locais como esse entre os agôs que até outrora era terra pura que o pessoal reclamava da falta de atenção do governo acabam recebendo infraestrutura asfalto e muitos empurram para dentro dos boeiros as folhas que estão na frente da residência vão deixando lixo causado e ateando fogo causando um verdadeiro transtorno e é claro empurcalhando a cidade está certo Alfredo muito obrigado pela sua participação amanhã a gente volta novamente com o pulseiro de prata e as ocorrências policiais minha amiga Mari já está por aqui porque chegou a hora Mari da gente ir para o Facebook oba dá uma aliviada facebook.com barra cultura tvc facebook.com barra jpnews ms se você ainda não curtiu não comentou e não compartilhou corre que dá tempo que isso que isso por favor Israel Espíndola começando pelo jpnews a bia bia bom dia Israel muito frio pois é menina hoje de manhã estava 8 graus que que é isso Odilon Bernardo bom dia estou ligado no tvc agora parabéns pelo trabalho de vocês Odilon muito obrigado de coração meu amigo a Simone Lúcio oi Mari Israel manda um beijo para minha mamãe e o meu papai e para vocês também muito peraí meu calma aí que aí lindos beijo te amo muito 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 Flavinha beijo para você Flavinha beijo para você também Simone e o papai da Flavinha o Lúcio Lúcio beijo também para vocês muito bem Ana Ana Lelis Lelis bom dia bom dia Ana a Edilene Marques bom dia Mari Israel obrigado Silvio Gobete bom dia Ana Lelis então falei Ana Lelis você falou falei o Silvio Gobete também bom dia Mari Israel obrigado Silvio a Leis Ana Lima bom dia o Silvério Ferreira Rodrigues uma boa tarde a todos beijo para vocês muito obrigada pelo carinho interagir aqui conosco muito bem vamos para o cultura bom dia Mari Israel uma ótima terça-feira Cleide Silva mandando aqui para a gente a Lívia Eudair bom dia Mari Israel venho aqui agradecer o apoio que nos deram a respeito da iluminação em frente a minha casa eles vieram arrumar muito obrigada Lívia muito obrigada você por interagir com a gente mandar essa notícia para a nossa equipe de reportagem desculpa um abraço para você viu deixa eu só fazer um adendo deixa muita gente manda para nós aqui nosso whatsapp inclusive é para esse canal de comunicação no caso aqui da foto de iluminação lá que a que a nossa a Lívia a Lívia isso Lívia a gente cobra a gente vai vai atrás cobra e vamos cobrando uma hora acontece o pessoal do bairro Ipanema está cobrando asfalto está no pacote de obras essa região a gente precisa aguardar também que a prefeitura a gente não pode também sair cobrando também assim né tá bom um beijo para vocês do Jardim Ipanema que está nos acompanhando calma que está chegando vai chegar gente confia olha também tem a Sueli Fernandes mandando bom dia aqui o Alexandre Garcia diretamente do Jardim Paranapungá e a Cleide Silva também comentando um emoji aqui para a gente então ó beijo para vocês muito obrigada por interagir aqui conosco e por falar em interagir o whatsapp está aqui na minha mão esse whatsapp que está na tela que é o 992 34 4539 aproveita que está com o Israel já manda mensagem para ele entendeu já manda aí um oi Israel tudo bom quando você vai pagar aquele suco lá já já aproveita o suco de cevada pode ser também porque não né você quer tomar um suco de cevada um churrasquinho já manda agora para ele olha a Martina mandando beijo 4539 oi Martina Martina beijo para você vamos para o intervalo tomar uma água vamos porque tem muita coisa ainda não saia daí Oi pessoal sabe onde é que eu estou aqui na minha casa Leia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão sete farma e ter até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade aniversário lojas G venha comemorar com a gente caixa organizadora preta 56 litros de 49,99 por 34,99 pop giratório com cesto plástico 13 litros de 69,99 por 39,99 varal de chão com abas de 99,99 por 64,99 parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões aniversário lojas G a gigante do celular atenção agosto é o mês dos pais seu melhor amigo no instituto visão solidária comprou ganhou isso mesmo comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações são mais de dois mil modelos de armação a preço único de 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento a T chegou a promoção a casa dos sonhos da Viva Empreendimentos e grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Agora tá na hora TVC agora TVC agora Beneficiários Beneficiários do Mais Social precisam fazer o recadastramento até o final do ano para garantir o benefício Aqui em Três Lagoas mais de 900 pessoas devem atualizar a inscrição Reportagem Emerson Williams A Ellen é beneficiária do Mais Social há pouco mais de um ano Ela é mãe de três filhos e mora no bairro Vila Verde Por mês Ellen e a família recebem 450 reais por meio de um cartão para ajudar nos custos da casa o que ela avalia como transformador Me ajudou muito principalmente que no começo eu não trabalhava eu tinha duas crianças eu não trabalhava eu trabalhava fora na verdade mas não supli foi a parte principalmente na alimentação que foi uma coisa que me ajudou muito porque tinha gasto de fralda aluguel essas coisas mas o social me ajudou na parte de alimentação das minhas crianças me ajudou muito na verdade E agora está chegando a hora do recadastramento para garantir o direito a mais um ano do benefício Os agentes já estão comunicando sobre o que deve ser feito Eles estão pedindo para a gente levar a documentação tudo certinho já está tudo certo Para quem trabalha fechado eles estão pedindo para estar levando o lerite certinho e no meu caso que sou autônomo que trabalha para mim mesmo a gente vai preencher lá na hora um cadastro Eles também estão orientando a gente que a gente fale com a verdade com eles a gente não precisa ficar mentindo Se você trabalha fechado ou tem algum outro meio de dinheiro avisa lá para eles fala certinho porque para não dar cruzamento de dados não ocorrer o desligamento do programa Em Três Lagoas além da Ellen outras 946 pessoas são beneficiárias do Mais Social Todas fazem parte da lista de mais de 50 mil inscritos no programa no estado de Mato Grosso do Sul e que agora precisam passar pelo processo de recadastramento O período se iniciou nesta semana A ordem de convocação é pela primeira letra do nome mas o prazo se estende até 31 de dezembro deste ano para que se mantenham de forma regular no programa Nesta nova etapa além do benefício os cadastrados terão acesso a cursos de qualificação profissional ofertados pela Fundação do Trabalhador a Funtrabe como explica a Secretaria de Assistência Social Patrícia Cozolino Será inquirido se tem interesse em emprego em que área é esse interesse e ele será cadastrado nas vagas disponibilizadas pela Fundrabe Caso também tenha interesse em curso de capacitação o que vai acontecer? Formando turmas de 20 pessoas a Fundrabe caso não tenha o curso em sua prateleira vai disponibilizar esse curso novo para estas pessoas e depois disso novamente essa pessoa será encaminhada para a vaga de emprego isso possibilitará as famílias vulneráveis que adquiram mobilidade social como um todo Um destes cursos é o de empreendedorismo que a Helen que trabalha como designer de sobrancelhas pretende fazer Para a diretora da Fundrabe Marina Dobache a ferramenta vai possibilitar uma melhor capacitação das famílias em situação de vulnerabilidade Nós entendemos que o trabalho é o maior programa de inclusão social do mundo porque é através dele que se conquista toda a mobilidade social o recurso financeiro os bens então nós queremos com essa transversalidade ofertar para o cidadão assistido dentro do mais social uma oportunidade gigante de qualificação profissional que também é João de graça não tem custo não tem surpresa a Fundrabe tem hoje na sua prateleira mais de 800 títulos de cursos de qualificação em todos os 79 municípios do estado que poderão beneficiar atualmente só nesse nesse contrato 10 mil assistidos do mais social E para aqueles que não concluíram o ensino médio também será viabilizado a oportunidade de conclusão dos estudos através do ensino de jovens e adultos o EJA pela Secretaria de Educação Vamos falar agora de Casas Alé com o domínio fechado aqui em Três Lagoas perfeito para você morar aí com a sua família porque segurança você sabe que não vai faltar né eu estive por lá gente tá impecável a casa modelo olha só pessoal sabe onde é que eu tô aqui na minha casa aléia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar mar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho sonhou aí né eu tenho certeza ó rua João Carrato 333 no centrão vai lá tira suas dúvidas pede pra conhecer a casa modelo que eu tenho certeza que você vai ficar encantada assim como eu Israel Espíndola a ausência de aulas nas escolas e centros de educação infantil CIS de Três Lagoas nessa segunda e terça-feira gerou transtorno significativo para os pais e também os responsáveis a rede municipal de ensino de Três Lagoas suspendeu as atividades por dois dias deixando muitas famílias sem saber onde deixar os seus filhos durante o horário de trabalho é o caso da diarista Paula Pereira Barbosa que tem que ficar em casa cuidando da filha que frequenta o CI é bem complicado porque eu trabalho com o diarista e minha mãe não tem como ficar com a minha criança porque ela também trabalha com o diarista e também tem o serviço dela então fica bem complicado porque aí eu tenho que me organizar com as minhas patroas fica bem difícil ou às vezes acabo perdendo a minha diária porque algumas entende outras não outras fica meio assim mas é bem complicado eu acabo até perdendo a minha diária e às vezes acabo até não ir na outra vez porque a patroa quer uma coisa mais certeza né a prefeitura informou que a secretaria de educação já havia previsto no calendário escolar de formação continuada de todos os profissionais de educação nos dias 12 e 13 de agosto sendo essa terceira de quatro formações no ano além disso a família é comunicada segundo a prefeitura no início do ano através do calendário de formação a Paula diz que esse ano a filha já faltou várias vezes no CI teve, teve bastante eles têm um negócio de formação de professores né que às vezes mais final de semana e acaba emendando né o sábado e domingo já que ela não vai né e às vezes eu tenho que jogar para o sábado às vezes não dá porque minha mãe também não tem como ficar então fica bem difícil devido a formação continuada para os trabalhadores em educação nesta terça-feira também não haverá aula nas escolas municipais já nos centros de educação infantil as aulas retomam nesta terça-feira em situações como essa muitos pais que não conseguem faltar ao trabalho precisam pagar por um cuidador ou contar com parentes a Fátima Maria e o Carlito Severo avós de uma criança da rede municipal assumiram a responsabilidade de cuidar do neto enquanto a Nora trabalha é porque não tem aula aí a mãe dele pegou e deixou comigo aqui por causa que ela não pôde levar no serviço porque estava muito frio aí ela pegou e deixou com nós aqui dois dias dois dias que vai ficar com a vó contando frio ainda bem que tem a vó na propriedade ainda bem que tem a vó para cuidar e aí ele vai ficar hoje e amanhã com nós aqui porque sempre ela pega da escola aqui e leva para o serviço dela sabe e fica lá inteiro na hora dela sair junto com ela eu acho não dá para entender porque se a pessoa tem que trabalhar e não tem onde deixar o filho ou a criança é complicado não é? o negócio fica difícil aí no caos dela a gente ainda bem que tem aqui onde deixar né? então ela vem deixou ele aqui e amanhã continua também porque fazer o que né? Seu Carlito entende que a formação continuada deveria ocorrer aos finais de semana para não prejudicar os alunos e eu acho que sim procurar melhorar né? porque para quem trabalha não tem tempo como que faz no caos dela e tem vários então eu acho que devia fazer fim de semana vamos falar de Instituto Visão Solidário que é mais barato que ótica e o mês de agosto especial mês dos pais ó presta atenção tem muitas ofertas por lá se você né? precisa aí mudar o seu óculos as suas lentes quer renovar comprar ainda o presentão do paizão que você não comprou dá tempo e o Instituto Visão Solidária está pronto aqui em Três Lagos para atender você principalmente nessa data tão especial olha só agosto é o mês dos pais seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária comprou ganhou isso mesmo comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações são mais de dois mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 em Três Lagos Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica Anota o WhatsApp porque eu sei que você está na correria e às vezes não dá tempo de passar lá então manda um WhatsApp tira suas dúvidas manda o modelo que você está procurando pergunta se tem o pessoal lá fica o tempo todo esperando você mandar uma mensagem que é o 679-9319-5450 Instituto Visão Solidária é mais barato que ótica Israel Espíndola Vamos falar de esporte sábado agora tem o primeiro torneio de xadrez aqui em Três Lagos e é aberto para todas as idades entenda? Exatamente o primeiro evento oficial que a Associação Suma Tocrossense está organizando aqui em Três Lagos juntamente com a Prefeitura é o que vale REIT REIT CBX e o REIT FID então jogadores em xadrista que já tem uma caminhada quer elevar seu REIT seu nível é um evento oficial da Confederação Brasileira de Xadrez Agora Rodrigo a expectativa para os enxadristas é uma expectativa muito grande porque já tem um terceiro ano nós estamos tentando trazer esse evento para cá que é organizado pela Liga do Enxadrista do Estado de São Paulo ali e nós vamos porque sempre Três Lagos estão participando lá inclusive já temos campeões né que já se destacaram no evento e conseguimos trazer essa etapa para cá é inscrição limitada no máximo 200 jogadores inscritos e uma novidade que é recentemente eram muitos para os sub-14 crianças né este evento ele é aberto né a partir de 6 anos até você 70 80 quem quiser jogar for de Três Lagos como bem mencionado a inscrição já está paga nós estamos fazendo uma arrecadação de alimentos né com alquilo de alimento não perecível para participar e onde que faz a entrega desses alimentos para garantir a inscrição exatamente a entrega vai ser lá no dia nesse sábado agora dia 17 de agosto no ginásio Cacil da Acre Rocha a partir de meio dia e meio inicia mas porém precisa chegar antes né para confirmar a sua presença enxadristas de outros estados já confirmaram a presença exatamente sim de outra cidade Mirassol Bauru Guararapes algumas cidades assim próximo aqui de Três Lagos já estão fazendo suas inscrições agora os nossos enxadristas também vão participar exemplo disso nós temos um mestre agora isso mestre inclusive temos dois mestres né que é o Freire que já foi campeão dessa liga e ele vai jogar né vai ser representar aí a Três Lagos é um jogador muito forte e também o Arthur Neres só que o Arthur Neres ele estará infelizmente esse dia representando Três Lagos no estadual mas estará bem representado pelo Freire e todos os seus jogadores Três Lagos então faz o convite então sábado a partir das 12 horas tem esse torneio vamos lá turma sábado não esqueça todos enxadristas tá tem que fazer a inscrição tá pelo link da Liga do Xadris que estará sendo divulgada aí nas mídias sábado meio dia e meio inicia essa partida esse torneio tão esperado aí em Três Lagos vocês são lembrados da Ana Júlia né aquela menina de 4 anos que tem aquela síndrome de moiar-moiar que pode causar um AVC a qualquer momento já contamos a história dela aqui e eles estão arrecadando dinheiro para que ela possa viajar até São Paulo e fazer essa cirurgia o procedimento cirúrgico só que custa uma fortuna por isso que os amigos e a família estão se movendo de tudo que é jeito para arrecadar já teve já na semana passada o torneio de futebol e agora vai ter um passeio ciclístico em ajuda para a Ana Júlia confira esse passeio ciclístico a gente vai reunir o pessoal lá nos quiosques da Lagoa Maior né vamos dar a volta ali na Lagoa e vir pela Avenida Lóis Chaves até a Associação de bairro dos moradores do Paranapungá onde a gente encerra esse passeio ciclístico em prol aí da Ana Júlia o valor aí dessa taxa é um valor de contribuição né 10 reais apenas quem quiser doar mais que fique à vontade né vai ser muito bem-vindo mas o que a gente colocou lá é de 10 reais para que todo mundo possa ter oportunidade de participar e também de visualização chamar mesmo o pessoal para vir para participar conosco quando é que surgiu essa ideia de fazer esse passeio ciclístico então nós vamos visitar aqui a Associação de Moradores no Bairro porque a gente ficou sabendo desse amistoso que ia ter entre dois times de futebol aqui da região né e chegando lá eu conheci um dos organizadores lá que é o Thiago do Lá Quebrado Futebol Clube e falei para ele ó vamos organizar e também vamos participar que também quero ajudar de alguma forma ele falou não vamos unir as forças e vamos fazer que a gente está junto aí pela Ana Júlia a gente está sempre junto então faço o convite então para as pessoas poderem participar quando e que horas acontece esse passeio bom vamos lá eu a galera do Eucalipto Ride e mais o pessoal do Futebol Clube Associação de Moradores do Paranapungá convida toda a população traslagoense a participar da gente que esse passeio ciclístico é em prol da Ana Júlia nós vai ser perdão vai ser dia 18 de agosto domingo às 8 horas da manhã saindo lá da Lagoa Maior e finalizando o passeio aqui na Associação de Moradores do Bairro Paranapungá Agora Magali mais detalhes informações pode entrar em contato com quem? Pode ser comigo mesmo fica à disposição no 679-8471-6112 Muito bem quem puder ajudar claro fica aí o nosso agradecimento rápido intervalo no próximo bloco tem A Casa É Sua Muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios com o tempo a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades mas em alguns casos a gente precisa de ajuda para superar e o refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força é a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais acesse cfaz.ms.gov.br barra refis2024 consulte prazos e condições e aproveite Governo de Mato Grosso do Sul Estou sabendo que o seu pai é tudo pra você então na promoção Família é Tudo a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp pra você que interage nas nossas redes sociais e tem churrasqueira Apolo 9 Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas passeiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo AC Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal sabe onde é que eu tô? aqui na minha casa Leia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 MSCAP compre e ajude Hospital de Amor de Campo Grande premiação só para nossa região essa semana no MSCAP por apenas 10 reais você tem dupla chance de concorrer a dinheiro e um C3 mais 30 mil reais compre já o seu no giro da sorte 20 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio 10 mil em cada com dupla chance no terceiro 15 mil e no quarto sorteio um C3 mais 30 mil e só um C3 mais 30 mil reais com dupla chance venha se estar perto de concorrar Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticlora onde você encontra vasos, múltiplos chifras, activas e ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verticlora realiza serviços entre anjos, sítios, fazendas, serviços com caminhão para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo a gente vai ter braços abertos e o endereço certo é aqui na Verticlora há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da vive empreendimentos e grupo RCN em três lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora vive empreendimentos e grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações E o Acasa é Sua de hoje está começando com a presença do doutor Robson Hidekiotino ortopedista traumatologista e especialista em cirurgia das mãos doutor seja muito bem-vindo Obrigado Maria eu agradeço pelo convite é sempre bom estar aqui falando com você e com a sua audiência Olha só gente nós convidamos o doutor para falar a respeito do cisto sinovial que surge aqui próximo ao punho aqui nas mãos doutor já começando o que ocasiona esse cisto? Sim bom o cisto sinovial o que ele é isso? São essas bolinhas esses caroços que tem aqui no punho no dorso da mão pode acontecer também nos dedos na região anterior do punho no pé no tornozelo no joelho inclusive quando ele acontece no joelho a gente tem um nome diferente chama cisto de Baker essas articulações elas tem uma membrana uma pele por dentro delas que recobre essas articulações e produz o líquido sinovial é como se fosse um lubrificante da articulação então algumas pessoas tem como se fosse uma fraqueza nessa articulação e é como se nós pegássemos uma bexiga assim e apertássemos bem forte entre nossas mãos vai fazer um abaulamento dessa membrana cheia desse líquido esse é o cisto sinovial esse cisto ele pode acontecer tanto de forma idiopática sem saber qual a causa específica como também depois de esforços repetitivos ou então traumas únicos uma pancada alguma coisa assim olha e é bom o senhor falar porque eu achei que era só aqui na mão né e pode surgir em outros lugares pode surgir em todas as articulações olha só doutor como que é feito o diagnóstico sim o diagnóstico ele é feito de forma clínica só com a anamnese uma conversa e o exame físico bem realizado nós já temos o diagnóstico do cisto sinovial porém em alguns casos mais complexos nós podemos utilizar também a ultrassonografia e a ressonância nuclear magnética são exames que ajudam nesses diagnósticos diferenciais certo doutor e aí olha surgiu a gente está ali com o diagnóstico né como eliminar esse cisto é só através de cirurgias ótima pergunta Tamari antes de mais nada nós temos que saber como que é a queixa do paciente esse cisto na maior parte das vezes ele é assintomático o paciente não tem dor não se incomoda com a presença do cisto então nesses casos eu costumo só acompanhar esse paciente de forma periódica cada seis meses a cada ano né agora esse cisto ele também pode vir acompanhado de dor numa fase inicial principalmente quando ele surge ou quando ele está aumentando de tamanho né nesses casos a gente inicia com um tratamento conservador com medicação analgésica e anti-inflamatória faz um repouso articular e mobiliza às vezes a mão com uma tala ou pede ou diminui um pouco o esforço o que esse paciente faz com essa mão pode solicitar fisioterapia isso faz com que melhore essa dor agora esse cisto ele pode desaparecer de forma espontânea né sozinho tem uma chance de recidiva muito alta quando isso acontece ele pode também esporadicamente romper de forma acidental você bater em algum local essas coisas assim inclusive tem uma antigamente né algumas pessoas mais velhas tratavam de uma forma diferente pegava alguns ortopedistas mais antigos né pegava o cisto geralmente em duas pessoas tinha que segurar bem o paciente né tinha cura pela fé que o pessoal chamava né apertava segurava bem deixava o cisto bem isolado pegava um objeto mais pesado e um pouco mais macio geralmente a bíblia né e dava uma pancada nele ele rompia fazia um hematoma dor né inflamação claro que hoje em dia a gente não faz mais dessa forma mas isso rompia esse cisto ele desaparecia também tem uma chance de recidiva mas antigamente era uma opção hoje a gente ainda tem opções melhores que essa né como por exemplo a punção articular a punção do cisto né com infiltração que a gente vai com uma agulha nesse cisto retira esse líquido e coloca um corticoide ou alguma outra substância mais abrasiva pra tentar colabar esse cisto essa opção também tem uma taxa de recidiva um pouco mais alta segundo alguns estudos de 70% a 80% de recidiva então se o paciente realmente se incomoda com a presença do cisto né seja por estético ou então por atrapalhar a movimentação a gente tem a opção cirúrgica né que é uma cirurgia simples rápida segura e tem uma boa eficácia né com uma taxa de recidiva bem menor tá certo doutor e olha corre o risco dele crescer de novo depois de uma cirurgia tem essa taxa de recidiva após uma cirurgia é bem menor bem menor mas ocorre também por volta de 10% a 20% porque a cirurgia a gente geralmente faz uma incisão vai soltando esse cisto devagarzinho né tira ele por completo e no pedículo que é o canal que comunica o cisto com a articulação a gente geralmente sutura ele costura aquela região impedindo que ele volte de novo mas pode sim em alguns casos recidivar mas a chance é bem menor bem menor e ele surge em adultos crianças tem uma idade certa ou não Mário pode ser em criança pode ser em adulto idoso pode surgir em qualquer idade desde crianças adolescentes adultos não tem muito em questão da idade assim não certo doutor qual que é o risco que se alguém tiver qual que é o risco que ele traz o cisto é uma patologia totalmente benigna é um tumor benigno não é câncer nem pode se transformar em câncer a gente faz geralmente um acompanhamento dele quando ele é assintomático porque pode às vezes ser confundido com outros diagnósticos diferenciais mas o cisto em si é uma patologia totalmente benigna que não vai causar outras complicações as maiores complicações são a dor ou mesmo o incômodo pela própria presença do cisto sim tá certo doutor é bom já anotei tudo aqui né pra perguntar pro doutor por que né isso também é um aprendizado pra mim tanto aí pra vocês de casa que estão nos assistindo quanto pra mim doutor e a recuperação pós cirurgia eu te pergunto porque a gente já tem aquele pensamento nossa é um cisto ai meu Deus vai ter que fazer cirurgia e o pós-operatório ele demora muito a cicatrização né a gente tem que ficar tomando algum medicamento quanto a isso como que funciona não a recuperação é bem simples né o procedimento em si é simples é rápido geralmente a gente faz com anestesia local e maceração então o paciente é após o procedimento cirúrgico ele vai pra casa no mesmo dia né nós retiramos esses pontos entre 10 e 15 dias nesse período também liberamos pra fazer uma atividade mais leve atividades mais pesadas por volta de 60 dias tá alguns pacientes necessitam de fisioterapia mas a maior parte deles não é necessária não é necessária tá jóia doutor olha quero agradecer a sua presença eu que agradeço tirou todas as nossas dúvidas quero deixar sempre aberta as portas você sabe que a casa é sua pode vir sempre que precisar e pra finalizar eu queria que o senhor deixasse pro pessoal de casa o seu contato onde o senhor atende suas redes sociais é ótimo obrigado Mari bom eu atendo na clínica Osteovita que fica na rua José Amin número 90 próximo ao Hospital Cacemes no Instagram é doutor Robson Ride que eu tiro tudo junto e o telefone de contato é 999-03 23 22 estaremos à disposição pra melhor atendê-lo olha aí gente então já sabe né um ortopedista aqui em Tras Lagoas o doutor Robson já está aqui sempre pronto pra atender você e olha se tem a casa sua você já sabe que tem verde flora flor e cultura e paisagismo exatamente aqui em Tras Lagoas pra deixar a sua casa o seu ambiente a sua empresa aquele jardim de inverno dos seus sonhos aqui em Tras Lagoas a verde flora flora e cultura e paisagismo está aqui pra te atender e também te presentear se você precisar daquele buquê de flor né precisar aí de vasos irrigação verde flora flora e cultura e paisagismo localizada na avenida Clodoaldo Garcia 2063 dos Santos do Mundo corre lá nós vamos pra um rápido intervalo e eu volto já já Muitas vezes o empresário precisa se apertar pra lidar com alguns desafios com o tempo a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades mas em alguns casos a gente precisa de ajuda pra superar e o refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou pra te dar essa força é a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais acesse cfaz.ms.gov.br barra refis2024 consulte prazos e condições e aproveite governo de Mato Grosso do Sul MSCAP compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande premiação só para a nossa região essa semana no MSCAP por apenas 10 reais você tem dupla chance de concorrer a dinheiro e um C3 mais 30 mil reais compre já o seu no giro da sorte 20 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio os 10 mil em cada com dupla chance no terceiro 15 mil e no quarto sorteio um C3 mais 30 mil e só um C3 mais 30 mil reais com dupla chance de MSCAP e ajude concorrar quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão 7 Pharma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia 7 Pharma sinônimo de economia e qualidade olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticlora onde você encontra vasos produtos tifras ativas dioramentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verticlora realiza serviços entre ranchos sítios fazendas serviços com caminhão pipa para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria a Verticlora o endereço certo é aqui na Verticlora há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam da terra viva nossa arte vibra festival de inverno de bonito 2024 de 21 a 25 de agosto shows com Alexandre Pires Zé Ramalho Norberto Cruz direto de Portugal Sandra Sai Olodum Teodoro e Sampaio e muito mais acesse o site e confira a programação completa vem vibrar vem viver o festival de inverno de bonito realização governo de Mato Grosso do Sul fazer bem feito pra fazer dá certo tá olha eu quero mandar um abraço pro doutor Robson muito obrigada doutor valeu grandão pelas informações seja muito bem vindo sempre que precisar a casa é sua o senhor já sabe né então um abraço senhor pra Bruna também valeu um abraço pro Cristiano também Cristiano um abraço pra você ó já manda mensagem pro Israel pra ele pagar aquele suco lá que eu falei já paguei gente obrigado pela companhia nesta terça-feira terça-feira olha aí terça-feira amanhã quarta estaremos de volta às 11 horas e a reprise a partir das 18 ó beijo tchau beijo pra você muito obrigada pelo carinho pela audiência tchau tbc agora apoio loja g a gigante do seu lar ms cap acompanhe os sorteios ao vivo na sua tvc hd set pharma sinônimo de economia e qualidade instituto visão solidária mais barato que ótica rede de postos sete mares tudo o que você e seu veículo precisa morena mulher a beleza que cabe no seu bolso casa zaleia casa com seus sonhos vidrobox pra quem leva qualidade a sério tvc agora